Ao vivo no YouTube, agora deu certo Pronto, deu certo, quem quiser ir lá pro YouTube O vestido do YouTube que é melhor, vai lá assistir E eu posso começar a minha receita Né? Por amor Por amor de Deus Galera do YouTube, vamos fazer hoje parmegiana Eu vou fazer de filarião, vocês podem fazer de frango, de porco De legumes O que vocês quiserem, tá? A gente vai começar hoje pelo molho de tomate Ah, vamos tirar os comentários aqui A gente vai tirar os comentários do Instagram Que ficou melhor pra vocês Lá no final da aula A gente abre de novo pra gente bater um papo E vocês fazerem perguntas, tá? Lembrando que no YouTube os comentários não incomodam Tipo, não dá pra gente desativar E não atrapalha a tela, então Se quiser fazer alguma coisa, corre lá pro YouTube Que tamo lá Então vamos lá, a gente vai ser uma live um pouco longa Então já vamos começar, pelo amor de Deus Porque senão a gente vai ficar tudo passando fome no domingo E eu lá tô morrendo de fome, né? Precisa comer, tadinha Eu vou começar pelo meu molho de tomate Aí, meu fogão é aqui, né? Vou ver se está a minha rodela Eu tenho, eu mostrei inclusive pra vocês nos stores A gente vai usar o molho de tomate Aqui eu tenho 10 tomates italianos picados Uma cenoura picada Quadradinhos bem pequenininhos Se você não tiver paciência de fazer isso Rala, tá? Pode ralar sem bordo Aqui eu tenho cebola e alho Não vou usar tudo isso Porque aqui eu tenho também pra fazer o meu arroz Eu tenho manjericão Folhinho de manjericão E eu tenho um pouquinho de passata de tomate Tá? Que é o puro do tomate Só tem tomate e sal, né? O molho mesmo, concentrado de tomate Esse daqui é de tomate cereja Mas pode ser um pouco, tá? Eu uso junto com o tomate Porque eu acho que só o molho de tomate Ele fica com uma cor meio morta Aí eu curto fazer assim Vou ensinar a minha panela Eu já vou ensinar pra vocês Como fazer com o tomate, tá? Deixa eu primeiro colocar a minha cebola aqui pra refogar E aí o espaço, gente Bem simples, tá? Você vai refogar a cebola, alho Colocar o tomate E esperava falando aqui pra vocês Porque o Fê tá brigando comigo Que eu vou falar na lã E não avisei ele Que eu ia fazer coisa de fogo Então, ó Vou colocar aqui na minha panela Azeite Eu sou bem generosa E aí eu vou colocar a metade dessa cebola aqui Aqui eu tenho duas cebolas picadas Amor, a gente não colocou o seu microfone Então fala um pouquinho mais alto aí Caramba, hoje foi mó corrida aqui Foi mesmo, gente Domingo é porque a gente tem sono, né? Dormiu um pouco mais Ó, gente, é o seguinte Pra fazer esse tomate A gente precisa fazer uma técnica Que chama tomate com cacê Que é um tomate sem pele e sem semente Ele tem a técnica de colocar água pra ferver A gente faz uma cruz aqui, ó Dá um cortezinho aqui Coloca lá 10 segundinhos na água fervendo E depois joga num bowl com água gelada E aí é só puxar a pelinha Eu não gosto de fazer assim Porque surge um monte de coisa Eu não tenho muita paciência e tal Eu vou fazer do jeito prático que eu costumo fazer Tá? Que é... Nossa, amor, você me desconcentra Meu Deus Até perdi o fio da meada É... A gente tira aqui a pontinha do tomate Ó, tirei, tá vendo? E aí eu venho com um... Cascador de legumes Venho aqui na pontinha, ó E vou tremendo Se eu não tremer Ela não sai direito, tá? Ó, vou te falar Ó, ó É ruim pra caramba Aí ela para, tipo, no final Então se eu vou tremendo Eu tiro rapidão São dois jeitos de você tirar a pele de tomate, tá? Depende da sua paciência Você pode fazer o da água quente Inclusive se vocês colocarem no Google lá É... Tomate com cacete Tirar a pele de tomate Vocês vão ver vários vídeos Eu gosto de fazer assim Porque a pessoa aqui é mais prática, tá? A Alessandra tá comentando aqui no YouTube Que vai fazer Mas não sabe que horas Porque o Jorge Matheus Deu uma ressaca do cão, né? Mexi minha cebola aqui Aí, ó Tirei a minha pelinha Eu corto o meu tomate em quatro Vem aqui, ó Corto em quatro Liza não, filho E aí eu tenho que tirar a semente, tá? Eu tento não tirar essa carninha aqui, ó Eu só venho aqui e tiro a semente Não gosto Se eu conseguir, eu não tiro, tá? Senão a gente... Ai, perde demais Muito, ó E aí a gente faz todo esse processo Que é pra tirar aquela acidez Bem forte que o tomate tem, tá? E aí tirei tudo, ó Vou lá ver Minha cebola Pera aí Tá com cheirinho de queimado Cebola refogando E aí eu venho aqui, ó Parto o meu tomate, ó E corto ele em fatia E em cubinho E aí tá pronto o meu tomate com cacete O pessoal que tá assistindo no YouTube Tá comentando que no YouTube fica sensacional E eles tão vendo tudo pela TV Ai, que legal Ai, gente, a live no YouTube Gente que tá aí no Insta A live no YouTube fica muito mais legal, tá? Só pra vocês saberem E a imagem fica bem maior também É, a imagem é mais larga, né? Porque a gente consegue filmar no horizontal No Instagram a gente só consegue filmar na vertical Ó Já fiz isso com 10 tomates, né? Isso aqui Meu décimo primeiro E aí eu vou usar ele E aí eu vou ver minha cebola Vou até colocar uma novinha pra mim mostrando pra vocês como é que tá Na panela aí tem o que, amor? Cebola Só cebola Cebola com azeite Cebola com azeite Vou mostrar já Vou tentar mostrar pra vocês Ó Cebola Cebola refogadinha Tá? Vou jogar minha cenoura E aí vou refogar mais Eu coloco a cenoura também Que a cenoura tem um toque adocicado E ela tira, né? Pouco mais ainda da acidez do tomate Por isso que eu coloco também Amor, vamos perguntar pra galera Gente, vocês sabem fazer arroz? Eu preciso fazer o arroz? Se precisar eu faço Ah, acho que faz, né amor? Já que tá aí Vamos fazer o almoço completo Já mostra o arroz aí também Vou deixar ele cobrando aqui O cenourinho Ó, eu tô Tomando como um sim Os coraçõezinhos As curtidas no Insta Tá vindo muito Tá vindo bastante Então acho que é pra fazer o arroz Então tá bom Vamos fazer o arroz Eu vou usar, gente O arroz que eu não sei falar o nome Amor, como é que fala o nome do arroz? Que arroz? O arroz que é branco e é para Carai, bolizado Parbolizado Nossa senhora Ai, gente Vocês sabem que é rosé, né? Vocês estão ligados, né? Que é rosé Não tem tipo o embalagem Alguma coisa dele assim? Não, tá no pote É, todo mundo sabe, gente Não é arroz normal? Não, é o arroz branco Parabolizado Parbolizado 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 Obrigada É Ó Deu uma refogadinha na minha cenoura Eu vou colocar meu alho, tá? Um dentinho de alho Vou colocar aqui O alho, gente A gente não coloca lá no início Ai, a primeira coisa que eu coloco é o alho Não, tá? Se a gente refoga demais o alho Frita demais o alho Ele solta um toque amargo na nossa comida O que não deixa tão legal Tá? Então a gente coloca o alho lá no último E ele é só para soltar o aroma Você sentiu o cheiro do alho? Pronto, tá ótimo Não precisa mais de nada, tá? Ó Dei uma mexidinha aqui Ô, Alê A gente vai fazer sempre as lives pelo YouTube agora Eterno agora Não só na quarentena, tá? Vai ser eterno Agora que a gente Agora que a gente aprendeu É Agora que a gente aprendeu A gente tem que fazer por aqui Ó Vou colocar o tomate Meu alho subiu Meu cheirinho de alho maravilhoso Vou colocar o tomate Vou mostrar para vocês aí como é que está, tá? Essa é a mais linda Cadê a minha linda? Ó, amor Ó Estão tudo refogadinho Eu joguei o meu tomate Eu vou deixar isso daqui Aí Eu vou deixar isso daqui cozinhar mais um pouco, tá? Pra depois ver se eu coloco a minha passata ou não Vamos ver como que vai ficar O tomate vai soltar a agulha dele, né? E aí, ó Vou tampar a minha panela E vou deixar aqui Vou até abaixar um tiquinho Nossa, esse cheirinho de tempero Nossa senhora, incrível Vamos fazer o arroz rapidão, então Enquanto vai fazendo ali o tomate, você vai... Vou fazendo o meu arroz rapidinho Parbolizado Como é que é? Parbolizado Parbolizado? É Sim, que burra Ó Aí Deixa eu tirar minha tábua daqui Gente, esse arroz, né? A maioria dos arrozes, né? Fala que é pra não lavar Mas eu tenho a impressão que se eu lavo o arroz Ele fica mais branquinho Eu nunca soube fazer arroz branco, tá? Os arroz brancos sempre saíram estranhos E aí eu comecei a lavar e eles começaram a sair bonito Aí eu falei, bom Das duas, uma Ou eu, sei lá Mudei a mão, que eu acho impossível Porque eu faço por medida o arroz Ou é o lavar o arroz, tá? Eu passo na água rapidinho, né? Dou uma lavadinha e deixo na peneira E pronto, tá ok pra eu usar Eu adotei isso pra minha vida Porque eu falei, bom A minha sogra, ela faz o arroz branco mais branco que existe na face da terra E ela lava o arroz E eu falo, gente, não é possível Tem alguma coisa Eu falei, bom Então eu vou seguir o que ela faz E fica mó delícia, né? Fica mó delícia Se o dela tá dando certo desse jeito, não é porque que eu não vou fazer E aí eu comecei a lavar o arroz Esse arroz, o branco, né? O branco normal, sem ser esse que o nome é difícil Ele é uma medida de arroz pra duas medidas de água Já esse é uma medida de arroz pra duas xícaras e meia de água O integral, ele parte de uma de arroz, duas e meia a três de água Vai tá na embalagem escrito pra vocês Então uma medida de arroz, duas e meia de água eu usei aqui Então aqui no caso eu tô usando 200 gramas de arroz, meio quilo de água Que vocês sabem que eu sou a louca da balança Então eu peso tudo Vou vim com a minha cebola primeiro no azeite O pessoal começou a migrar um pouquinho lá do Insta Veio pro YouTube A Ana Cavalcante também falou que veio pra cá Cristina Cristiana, desculpa Nossa, vou pôr toda essa cebola nesse cantinho de arroz Vai ser arroz e cebola, tá? Delícia A Alessandra falou que fica branquinho assim Que a avó dela lava na cuia até hoje Viu? Eu tinha esse negócio Ah, mas não precisa lavar o arroz Mas aí ele ficava branco Aí eu falei, bom, então eu vou lavar E aí ficou Então é isso Vou refogar minha cebola aqui Amor, esse molho de tomate seu aí Que você fez Se quiser fazer um montão e congelar depois Ótimo, né? Maravilha Aí você tem pra todo sempre Se você quiser fazer todo esse processo do tomate E passar no liquidificador, por exemplo Pra você ter um molho ao sugo, né? Não um molho pedaçudo Tem gente que não gosta de sentir o pedaço do tomate Minha sogra, ou não, por exemplo Ela come molho de tomate Mas se tiver pedaço de tomate Ela não come, né? Nossa, eu não consigo entender Eu não consigo entender também Mas assim, tem gente que tem essas manias aí Então se você quiser passar no liquidificador o tomate Ou passar metade E deixar metade, pedacinho Aí escolha a sua Eu adoro sentir os pedacinhos de tomate Então, eu também curto Então por isso que eu deixo assim Mas se vocês quiserem fazer desse jeito Sem problema nenhum, tá? Tem um mosquitinho aí que tá te... Ai, que raiva Mas a gente foi embora Agora Foi? Foi, tá Tô refogando minha cebola A Valdemira falou que você tá linda com essa roupa Obrigada A Ana Cavalcante comentou que ela também não gosta de tomate com pedaço Ai, viu? Sempre tem, gente Alguém que não vai gostar Então Eu não te entendo, tá? Mas Eu te respeito Mas é mó delícia sentir os pedacinhos de tomate Mó delícia mesmo Vamos lá Fogando E aí, ó A cebola ficou transparente Não sei se dá pra entender Mas Ela perde aquele tom mais opaco E aí eu coloco o meu alho rapidão Tipo, a playa com os fornos E aí ele vai ficar gritando comigo O forno você Tipo, pré-aqueceu antes de tudo? É isso? Eu pré-aqueci porque Pra depois da hora que eu colocar meu parmegiana Pra derreter o queijo Ele já tá no ponto Fechou Eu coloco aqui, ó A Nádia tá falando aqui, ó Gente, não consigo ficar sem suas lives Amando sempre Obrigada Espero que esteja fazendo as receitas aí E aí eu vou colocar meu arroz A Valdemira falou que roubou o celular do marido Pra assistir pelo Insta e pelo Youtube O marido deve estar me adorando nesse momento Imagina Como o marido tá me amando agora Verushka Mas ele vai me amar depois que você fizer o almoço Nossa senhora, vai mesmo Eu também, amor Vou te amar mais Me amar mais, menina Eu faço comida pra você todo dia Tem mais que você me amar mais Gente, aí a gente precisa refogar um pouquinho o arroz, tá? Não coloca o arroz na panela e já pá Coloca água, tá? A gente precisa envolver todos os grãos ali no azeite, né? Dar uma refogadinha E aí ó, é o que a gente tá fazendo aqui É claro que eu escolhi uma panela, né? Maravilhosa fazer meu arroz Bem pequenininha Vou colocar meu sal A Bruna é meio salgadinha Normalmente, né amor? Ó, e a minha água? Fala tudo pesado já, tá gente? Eu sou a louca da balança E aí tampa e só esperar a mágica acontecer Amor, o legal é que, tipo, as receitas que a gente tá passando O pessoal tá fazendo direto A Ana Cavalcanti tá comentando Que fez a cuca ontem Que acabou de comer dois pedaços Ah, tipo O Fernando virou pra mim e falou Eu quero comer cuca Eu quero Um monte de bolo de laranja Mas eu quero cuca agora também Não, mas eu quero pudim Puts, amor Acho que você vai ter que fazer cuca Não, amor Ó, eu vou tampar Não tenho uma tampa com essa panela Mas tá tudo certo Então eu já fiz meu arroz Já fiz meu molho Deixa eu ver aqui como é que tá O bichinho A Lini, a Lini de Paula Falou que mora em Ela falou, ó Aqui nós já almoçamos Parmediana Porque ela mora em Portugal Ela já fez Vê se consegue pegar algumas dicas aí Pega umas dicas aí Se eu ajudar em alguma coisa Você faz o próximo Ó A Ana Cavalcante Ela tá comentando aqui Perguntando Estou no maior vício Das suas lives, Bruno Não sei o que vou fazer Depois da quarentena Será só as quintas-feiras Como antes? Pode ser que a gente continue mais A gente tá mutindo isso aí, viu? De fazer mais lives Talvez a gente continue Esse negócio de live todo dia, viu? É, não Talvez não todo dia Mas muito mais do que Intercalar, né? Um dia sim, um dia não Vamos ver Vai ser muito mais do que só Ó, tá soltando água Já, tá vendo? Nesse momento É aquela parte que eu não curto Essa cor meio morta Aí eu vou colocar a minha passata de tomate Né? Que é isso daqui Amor, vai falando com o pessoal Que eu tenho que pegar meu carregador Que tá acabando Então corre Ó Vou colocar aqui A minha passata de tomate E aí eu vou dar uma lavada Que vocês preferirem E aqui a gente já muda a cor Do nosso molho Então ele tem os pedaços Mas tem o molho de tomate também Eu gosto da passata Porque ela é o tomate Tomate puro Né? Ai meu Deus, peraí Então por isso que eu curto colocar a passata Então se não tiver Nossa amor Vou tampar Tô com mais fome Esse cheiro Tá com mais fome E eu Que tenho duas pessoas Pra alimentar Você tá com mais fome Que eu Isso é verdade A Patrícia perguntou Fê A Bru já colocou sal no molho? Não Ainda não Eu acerto o sal só depois Se ele tá apurado Gente, eu não vou fazer batata frita, tá? Porque eu não faço fritura em casa Tenho um pavor Dá muito trabalho Eu vou fazer a batata Na air fryer Porque é rapidinho Mas vocês podem fazer No forno, tá? Do jeito que eu vou ensinar aqui Faz a batatinha no forno Se tiver air fryer Faz no air fryer Se não tiver Manda no forno Porque o forno ele demora um pouquinho mais, né? Põe o forno bem alto Tipo mais alto que você conseguir E bota a batata lá dentro Como que eu quero fazer essa batata? Como que eu quero fazer? Não quero fazer engolme, eu acho Amor A Jayce Tá comentando aqui no YouTube Falando aqui, ó Bru, eu comprei o seu último curso Beabá Do Butter Queen E bolo, letras, números e formas Estou amando muito E não vejo a hora de sair o seu curso Bolo de casamento Quero muito Que bom Você tá gostando Obrigada A Siliane tá perguntando se Ela Tipo Se não tiver passata Pode trocar Por tomate puro italiano de lata Pode Pode, né? Pode trocar pelo que vocês quiserem, tá, gente? Não é Não é uma regra, tá? Cozinha salgada Não tem regra nenhuma Ó Eu vou fazer assim Os gominhos um pouquinho menores Então eu corto no meio, ó Aí eu corto no meio de novo E aí corto em Quatro partes Tá vendo? E a Delícias da Dani Tá perguntando Ela Na verdade não é a pergunta Ela tá com uma curiosidade Ela queria saber quem que lava as louças depois A maioria das louças sou eu que lavo Às vezes o Fê dá um talento aqui pra me deixar bem feliz Ontem ele deu um talento total na cozinha Enquanto eu tava morgando no sofá, né amor? É, mas tipo de manhã A maioria dos dias eu tô acordando Eu sempre acordo mais cedo, né? Agora que ele fica em casa, né? Antes quando ele trabalhava fora Era difícil Agora eu já tava mais lavando louça E a lava-louça aqui também Nossa, essa lava-louça que tem aqui nessa casa maravilhosa Ó Ó, o pessoal que Se teve um pessoal que entrou agora Teve um pessoal que tava almoçando e tal E entrou agora A gente tá fazendo um almoço de domingo Parmigiana E depois essa live já fica salva eterno no YouTube, tá? Pra vocês fazerem depois Pra vocês fazerem depois Se não conseguirem acompanhar agora E no Insta fica salvo por 24 horas a live também Já tô voltando, tá? A Kátia tá perguntando Batata tá com casca? Tá Batata com casca Você só lava a batata? É Ela só lava a batata Tá crua Tá crua Com casca Se for fazer no forno É esse mesmo jeitinho, tá gente? Mesma coisa Inclusive eu acho que eu vou colocar no forno Vai ser melhor pra vocês verem Que aí vai ficar igual De todo mundo Vai ficar igual Né amor? Vou colocar então Azeite Vou colocar meu azeite aqui na forma Vou dispor minhas batatas Eu ainda não temperei, tá? Vocês vão ter que caber nessa forma Tá queridos? Que eu já sujei ela Não vai ter jeito Ai que raiva A Alessandra tá falando Bru, ensina a torta de frango de novo Pra live do Gustavo Lima no dia 11 A gente vai ensinar de novo Olha, mas Não vai ser nessa data aí, eu acho Mas nessa data a gente faz uma live Um negócio gostoso É, pra comer nesse dia Esse dia é maravilhoso Ai gente, ó A Kátia falou Eu queria ver como é que usa essa air fryer aí É só É normal, viu gente? É só abrir a gaveta Coloca a batata temperada aqui dentro Ela tem uma regulagem de temperatura Eu ia usar nos 200 graus E colocar o timer dela Ela é muito simples Tipo, qualquer um consegue Ela é maravilhosa de usar Ela é muito prática Adoro E assim, o que eu gastaria, sei lá 15 minutos Eu vou gastar uns 40 Meia hora, 40 Por aí Temperar minha batata, né? Isso Olha, a Eide falou que a casca da batata Ela falou Eu aproveito até quando vou cozinhar a batata Pra fazer purê Frito a casca, fica uma delícia Maravilhoso Fica mesmo Ó, vou colocar um pouquinho de páprica Doce Não é picante, tá? Eu gosto Na batata Acho que fica interessante Sal É que eu não achei meu sal grosso Porque eu queria sal grosso Tá? Pimenta Olha, lógico que eu vou ver a live do Gustavo Lima Vai ser um dia tão feliz Aqui na minha casa Vai ser muito da hora Vai ser tão legal Ontem foi mó gostoso A do Jorge Matheus Não, mas Jorge Matheus é legal, né? Desculpa, gente Todo mundo que ama o Gustavo Lima Perdoa Eu não gosto de Gustavo Lima Você gosta também, amor? Não gosto Um pouquinho Você gosta Um pouquinho 0,01% talvez Um pouquinho você gosta Azeite de novo Azeite de novo Tem que ter muito azeite A Valdemira tá falando Fê, fala pra Bru fazer live todos os dias Até a Eloá nascer Porque depois que ela nascer Não sei como que vai ser as lives Nem eu vou ser Não sei nem como vai ser a minha vida Alecrim Nossa senhora Que drama que eu fiz agora O pessoal tá perguntando se você não gosta de sertanejo Então, gente Eu nunca gostei de sertanejo Mas eu estou com o Fernando fazem 13 anos E ele ama sertanejo Então assim Eu aprendi a gostar de sertanejo Mas tem alguns que não dá Não dá Tem um pessoal aqui que tá com o Gustavo Lima Outro que só falou que tá com você Que também não gosta Na verdade eu tenho trauma Respeito o embaixador, hein Eu tenho trauma psicológico de Gustavo Lima Porque o Fernando uma vez A gente terminou, né Com 5 anos de namoro E ele adorava o Gustavo Lima E no dia que ele terminou comigo Ele fez eu escutar o Gustavo Lima o dia inteiro no carro Esse é o motivo Eu que fiz ela não gostar Eu tenho um trauma psicológico de Gustavo Lima, gente A culpa na verdade é dele Do Fernando Né Ó Minha batatinha Forno Meu forno tá 220 graus, tá? Vou colocar ainda na parte de cima Pra dar aquela Amor, a Kaline Tá falando Bru, ensina rocambole Amor, o que aconteceu com essa live, hein? Não sei A gente não gravou? Acho que foi aquele espalco que tava dando no celular Nossa, gente A gente ensinou rocambole esses dias A gente faz de novo É, vamos fazer de novo A gente ensina esses dias É uma live que não ficou salva Eu não sei porquê Ó, só tô mexendo Porque o molho começa a pegar no fundo da panela Tá Ah, farinha Vamos fazer nosso parmê Vamos até aumentar essa Vou colocar aqui Que é onde eu vou fritar o bichinho Gente, a gente precisa de uma certa organização pra fazer o parmêdina, tá? Que se não, a gente vai fazer a meleca Então Ó, a Maria de Fátima tá falando Fê, fala pra Bruna Que eu fiz o bolo unicórnio E já entreguei E a cliente amou Obrigado Que lindo Parabéns Deixa eu pegar minha farinha rapidão Amor O pessoal tá perguntando Que tipo de música que você mais gosta Eu gosto de rock Mas eu gosto de tudo Eu sou, gente, eu sou bem eclética Eu gosto de rock, eu gosto de pop Eu gosto de música clássica Eu gosto de muitas coisas É Ah, eu também, né amor? É que eu fui... O Fê também, ele é bem eclético Eu fui criada assim Meu pai levava a gente desde pequenininho No Teatro Municipal de domingo Pra escutar música clássica Meu pai é apaixonado por música clássica Então a gente ficou meio com esse negócio de música na cabeça Eu amo música Mas quando a música é muito ruim Eu fico meio chateada Não, é que é muito ruim pra você Não, é ruim pra mim, é claro Cada um tem sua opinião Ó Vamos aqui separar Por Etapas, tá? Primeiro eu vou passar minha carne aonde? Na farinha de trigo Então Vou colocar aqui minha farinha de trigo Acho que Vou colocar mais um pouquinho Eu vou fazer quatro filézão, tá? Cadê minha tampa? Você viu o que eu fiz com a tampa da farinha? Ó, tá aqui Segundo eu vou pra onde? Ovo Então Vou colocar meu ovo aqui É um paninho É, vou tirar Opa E a terceira fase do meu empanamento É a minha farinha de rosca Aqui no caso eu não tenho farinha de rosca Então eu vou usar panko Tá? Que é uma farinha também É uma farinha de empanar comida japonesa Ela é bem crocante Ó, mistura flocada para empanados Tem farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico Fermento e sal É isso que tem aqui dentro, tá? Eu tenho essa daqui Do dia que a gente fez a live da torta de frango Que eu temperei e coloquei em cima Vou usar ela Por quê? A gente tem que temperar todas as fases que for empanar o seu parmegiana Tá? Todas Então já vou até mostrar para vocês Misturar aqui Mora, a Sara está falando que você está muito linda barrigudinha Obrigada Ó, então como eu tenho que temperar todas as fases Sal na farinha Sal no ovo Sal no empanado Tá? Tem que temperar Pimenta Tempero tudo, tá, gente? Quanto mais sabor a gente colocar em tudo, melhor Aqui a gente dá uma caprichada melhor Cadê a bichinha? Que eu coloquei aqui o... Ah, aqui Eu ainda coloco queijo ralado Hum, fica uma delícia Aí, gente Olho, tá? Gosto, olho Misturar aqui Aqui tinha um pouquinho de orégano Tá? Pode também E chá orégano Nossa, esse cheiro desse molho de tomate Tá uma delícia esse cheiro na cozinha Tô passando um pouco mal Deus é pai Deixa eu pegar uma travessa Amor, ó Oi A Eide tá comentando aqui, ó Ela falou, ó Olha, não tô cozinhando Tô lavando roupa Mas tô amando essa live Me sinto como se fôssemos da família Que bom Obrigada Muito legal Ó, vou mexer meu vinho Ó, a Elaine tá comentando aqui, ó Ela ama música Ama cantar Tocava violino Parou, mas se Deus quiser vai voltar Quando tudo isso passar Amém Esse dom de tocar herdei do meu papai Que lindo Que lindo Que legal Eu tocava piano Toquei piano até o quê? Uns 25? Nossa, eu, tipo, amava quando a Bru tocava Tipo, eu deitava no sofá Assim, falava pra Bru Amor, toca Toca aí Aí ela ia lá e tocava Depois que mudou da casa, né Antiga que morava Aí vendeu o piano Também o piano Nunca mais tocou Mas é... Você tem um... Tem o que que é que tem aqui? É o piano digital Gente, eu vou desligar a memória Porque ele tá pegando muito no fundo Já já eu mostro pra vocês, tá? Vou deixar aqui por enquanto Desliguei a panela agora, tá? Aí depois a gente acerta os temperos dele Vamos lá Aqui, ó Eu tenho quatro filézão de filé mignon Não tem filé mignon Usa a carne que você preferir em filé, tá? Pode ser filé de frango Filé de... Alguma carne de porco Pode ser vegetal, né? Pode ser abobrinha, berinjela Banana da terra O céu é limite, tá? Usem o que vocês preferirem E aí, aqui, ó Eu vou também temperar a minha carne Sal é do que, bicho? Você sabe? Sal Ah, e eu vou aproveitar, ó Pedir pra todo o pessoal Tanto do pessoal do Instagram E o pessoal do YouTube Depois o vídeo da live Vai ficar salvo no YouTube E aí eu queria pedir uma gentileza pra vocês Depois, nesse vídeo salvo Coloca lá nos comentários Se vocês curtiram Fazer, tipo, live dessa forma De domingo Que aí a gente, todo domingo Pode fazer alguma live, assim De almoço de domingo Qual que vai ser pra vocês ir acompanhando Se vocês gostaram desse estilo Coloca lá no comentário Aí a gente tenta se organizar melhor Porque a gente meio que Tenta passar, sei lá Na sexta-feira Os ingredientes Exato, qual que vai ser o almoço de domingo Pra vocês ir fazendo Pra vocês fazerem junto com a gente, tá? Então coloquem os comentários Lá no vídeo do YouTube, tá? Depois que fica salvo Ó, gente Temperei minha carne Aí agora é o seguinte É uma mão pro seco E uma mão pro molhado Tá? Então pensa nisso Eu não vou colocar a mão na farinha E colocar a mão no ovo, tá? Senão a minha mão E o meu encanado Vai virar uma maçaroca Tá? Então a carne é o que? A carne é molhada Vou pegar com a mão direita Tá? Passei na farinha A farinha é a colinha, né? Do nosso empanado Ó, tá seca E a gente vai empanando desse jeito Ó, uuuh Ovo Molhado Ah, ficou um pedaço de farinha Tô chateada Pega, não pode pegar um pouquinho ali? Vixe, agora Vira a maçaroca Ó Molhado Seco A Francisca tá comentando Primeira vez na live E a Amanda Ah, bem-vinda Seja muito bem-vinda, Francisca Tá vendo? Aí só uma mão Vira uma maçaroca Nossa Eu fiz uma escolha de prato Pra isso Maravilhoso É, devia ter sido um maior, né amor? É Amor, você chegou a comentar Tipo, do corte da carne? Não É que a gente tinha um pedação de carne E a Bru cortou em bife E a Cintia tá perguntando Se pode temperar os ovos com páprica Pode Aí o temperinho é o temperinho É, o temperinho é o temperinho que você gostar Você gostar, não tem problema Problema nenhum Ó Empanado Empanado Bichinho bonitinho aí Molhado Farinha A Magna tá comentando Tem apenas o extrato de tomate Não tem o tomate em si Como faço um molho bom Só com o extrato Difícil, viu? É O extrato é aquele Concentrado do tomate, né? A Valdemira falou que hoje fez a batata gratinada da Bruna Uma verdadeira delícia Ela é maravilhosa Não ensinei aqui na Cake Love Ensinei lá no meu perfil pessoal Inclusive o pessoal lá do meu perfil pessoal Deve estar querendo me matar nesse momento Você avisou que ia fazer almoço aqui? Não, eu esqueci Nossa, que mancada, amor Sacanagem, né? Depois coloca o link do vídeo do YouTube pra eles verem Vou colocar Ups Seco Escolha um prato maior, tá, gente? Que a pessoa aqui foi pouco inteligente Aperta bem, tá? Grudar bem Uh A gente tem quantas pessoas, amor? Ó, no Instagram nós temos 325 pessoas E no YouTube nós temos 105 pessoas Ai, que ótimo Muito legal Pleno domingo vocês estão aqui comigo, gente Obrigada A Eleni falou que tá amando E ela fica mais feliz ainda quando eu ler os comentários dela Eu faço o possível pra ler todos, Eleni A gente leva umas broncas, né, amor? É, às vezes a gente leva umas broncas, mas tipo Quando eu não leio algum não é por mal É que às vezes passa despercebido A Letícia, amor, tá falando assim Bru, quando usamos legumes Melhor cortar a berinjela ou abobrinha De qual largura? Acho que é... Assim, ó De comprido, né? De comprido Ou então em rodelas Mas assim, rodela de abobrinha A abobrinha é muito pequenininha Muito pequenininha Até da berinjela é um pouco melhor Mas... Eu prefiro cortar de comprido Aí, ó Pra berinjela pra abobrinha Vocês podem fazer o seguinte É... Corta Põe nesses papelzinhos Que é absorvente, sabe? Salpica sal E deixa lá Ou então põe numa peneirona Alguma coisa assim Que ela vai soltar água E aí ela não vai ficar aguada Você vai ter uma mistura mais... Nossa Volta pra ser falado Ela vai ficar mais crocante E não vai soltar água no seu empanado, tá? Porque ela solta muita água É... A Delícias da Dani tá falando Bru, esse bifão é de filé mignon Cortado de comprido, né? Aham É isso aí Acabei de cortar Eu tinha uma peça inteira A Cíntia tá falando Bru, você vai fazer aquela lasanha Que o Fê ama? Bru A gente faz de um almoço de domingo Pode fazer, né amor? É que ela demora um pouco mais, né? Ah, mas não tem problema Não sei como que a gente vai estudar Isso daí melhor A gente faz só pelo YouTube YouTube não tem limites É, ela é uma receita bem demorada Nossa, mas aqui ela é muito gostosa Tem que fazer Ela vai fazer sim A gente vai programar isso Eu vou ter que fazer Porque agora, né? Além dele me cobrando Tem vocês Tô lascada Esse bife aqui tá meio grandinho, amor Esse é meu Esse é meu Eu fiz almoço e janta A Ana Cavalcante tá falando Que vai fazer Esse prato pro cunhado dela Que é o favorito dele Hum, vai amar Vou fazer uma farinha A Maria tá falando Já fez parmigiana com macarrão, Bru? Não Nunca fiz De acompanhamento? Tô aqui pensando agora Isso? Acho que deve ser de acompanhamento, né? De acompanhamento a gente já Acorreu, né? De acompanhamento Fica uma delícia também É que você falou Na hora eu pensei Uma carne parada frita Eu tô aqui Só pensando nisso Mas não sei Fala aí o que é pra mim Se for isso, né? Vamos pesquisar Como é que faz Hum 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 Tá, tá, tá Essa tá falando Qual A Aline tá falando Qual a função Dessa geladeira Parece uma TV Ela é Quase É Aquela tela ali É como se fosse um tablet Inclusive é dela Que tá saindo música É Como se fosse um tablet Ó Acabamos Hum Isso aqui, gente Foi carne Descarta, tá? Não tem a fazer mais Ah É Só Uma Uma historinha Pequenininha É Quando a gente Teve um ano novo Que a gente foi passar Né, amor? Lá em Brasília Lá em Brasília Na casa de uns amigos nossos Que a gente tem E E aí A gente falou assim A gente vai passar um ano novo E vamos fazer o ano novo É Tipo Do jeito que a gente quer Não vai ter regra Esse negócio de Peru É Ter ceia Que é Aqueles pratos tradicionais Vamos comer a comida Que a gente mais gosta Aí fizemos uma votação E adivinha qual que foi? Parmediana Aí todo mundo olhou para a Bru E falou Amor Só você falou amor Amor A gente olhou para a Bru E falou Agora parmediana é com você A nossa ceia vai ser parmediana Nosso prato favorito Na verdade o que fosse escolhido Ia ser comigo Porque quem que ia cozinhar É O que fosse ia ser cabrô Mas É que né Fazer o que? Ninguém manda ter esses dons Aí Aí ela foi e fez A gente Nossa Nossa ceia foi Parmediana Nossa gente Comeu tanto Foi espetacular Foram parmediana Com vinho Eu vou pegar uma assadeira Peraí Agora a gente vai tritar Os bichinhos A Kátia Tá comentando Gente Eu fazia errado Passava no ovo Depois no trigo No ovo de novo E por último na farinha Ah Não precisa de tudo isso É um carro Passava Rock A Sarah Tá perguntando Qual que é a marca Dessa geladeira Essa geladeira é da Samsung É um modelo Sei lá Não sei o modelo Mas ela tem Lá no meu português Eu coloquei A especificação dela Colocou? Eu postei uma foto Ó A cozinha da Tzu Tá comentando aqui Aqui no Nordeste Ela é de João Pessoa Ó Meu arroz Pronto Esse arroz aí Pessoal Eu gosto de pegar A primeira camada Vai dar uma briga aqui Porque eu gosto de pegar Porque eu gosto de pegar Todo o temperinho Se a Bru deixar Eu pego Pega nada Ó Então Voltando Ela tá comentando Que ela é do Nordeste João Pessoa E ela falou Não tem o costume De servir com arroz E sim com espaguete E batata frita Ou purê É normal Aqui em São Paulo A gente come muito Com arroz branco E batata Passou algum negócio ali Na rua Aí É costume Aqui em São Paulo Tem restaurante que serve Com espaguete Tem restaurante que serve Sei lá Com purê de batata Mas o mais tradicional Aqui na nossa região É arroz branco Batata frita Amor A Vera Tá perguntando Por que você não tirou A casca da batata Porque eu gosto Da casca Nossa E Vera Faz com a casca Lava ela E faz com a casca Fica uma delícia Eu adoro Eu prefiro assim A Amanda tá comentando Que você é a melhor Confeiteira e cozinheira Ai, obrigada Amanda Eu sou suspeita pra falar Mas eu tenho que concordar com você Ai, ai Ó Aqui na minha frigideira Eu vou colocar óleo Tá Ele chupa bastante óleo Então eu vou usar óleo Não vou usar azeite Amor A Coloca o meio dedinho de óleo Ó Se quiser fazer mais grelhadinho Quiser assar no forno Não quiser ter uma fritura Pode fazer também, tá? No air fryer No air fryer Não fica bom isso aqui, né? Vou fazer Amor A Raquel tá perguntando Se você usa Amaciante nas carnes Não Não Vou fazer um air fryer, gente Só pra gente ver se dá certo A Sara Tá comentando Que ela é de Brasília E quando vierem pra cá De novo Eu gostaria de conhecê-los Ah Vamos marcar um encontro Aqui A gente tem uns amigos Que monopolizam A gente não gosta Que a gente vê ninguém, né? É verdade É A Florencia Tá falando aqui, ó Oi Tô assistindo do Uruguai Achei seu perfil ontem No Explore do Instagram Que legal Bem-vinda Bem-vinda Eu não tenho papel também, Cláudia Tá, gente Pristosa A Marinalva Tá comentando Tá agradecendo aqui Obrigado pela inspiração Resolveu meu almoço de hoje É Só que ela vai fazer de berinjela Delícia Delícia Vou pegar meu queijo Amor Se eu te falar Que a gente não tem queijo Tem sim Dentro desse negócio Amarelo aí É pra ralar Tem aí dentro Pra ralar Ah, você tá falando Queijo ralado? Não A gente só tem queijo Pra ralar Não, mas você quer Queijo ralado? Não Eu queria mussarela Amor Quem que rala o queijo Em casa? Então Sou eu Mas como é que faz? Não consigo Ah Eu que vou ter que ralar Amor A Magna Tá perguntando Se essas panelas São de cerâmica São De ferro E com cerâmica É da Alecruzê Amor A Dain Vou ralar o queijo Daini Tá perguntando Se for pra assar No forno Quanto tempo Mais ou menos E ela tá agradecendo Pelo conteúdo também De 10 a 15 minutos Mais ou menos Tá? Precato pra não deixar Muito dura Não pode deixar Passar muito Se não Ficar meio seca Vou ralar um queijo Aqui, tá gente? Com o meu olho Esquente Amor A Ciliane Tá comentando aqui Na airfryer Dá certo Se colocar um pouquinho De azeite Por cima do filé Bru Coloca um pouco De azeite Amor Não fala Colocar azeite Pra mim Nossa A gente adora Azeite Obrigado Ciliane Obrigado Nossa Ai eu odeio Ralar queijo Normalmente Eu que ralo Quer dizer Normalmente Não sempre Eu que ralo Amor Mas hoje Eu tô Numa função Que eu não consigo Sair Né mãe? Sacanagem Deixa eu ver Se meu olho Eu pego um pouquinho Da farinha E se ela For pra se me dourar Fica pronta Que foi o que aconteceu Agora Tá quente Tá quente É Vou começar Por esse bifão É até dourar Tá? Deixa eu colocar Esse arrozinho Pronto Eu não tenho Pegador Deixa eu me virar Aqui com isso A Elayne Tá comentando Que Aqui em casa Também é o mozão Depois a gente Termina O cozimento Dele no forno Tá gente? Isso que eu já virei É só pra dourar A gente passa no óleo Só pra dourar Mes A Valdemira Tá comentando Que tá Adorando Tá amando Essas lives Essa live No domingo Que bom Aí ela colocou Hashtag Bruna Todos os domingos De almoço Vamos fazer Nossa Adorei também É muito legal Só que eu tenho que acordar Muito cedo Né? Ah muito cedo Amor Você tá de brincadeira Com amor Domingo a gente pode dormir Até meio dia Mas você sabe Que eu nunca durmo Até meio dia Mas eu durmo Gente eu já gostava Muito de dormir Viu? Depois que eu fiquei grávida Então assim Olha Ah Aqui Espera aí Já vou aí A Kélia Tá comentando Tá falando aqui Dorme a tarde Pra compensar Ai eu não gosto Dorme a tarde Ah gosta sim Amor Não é difícil Dorme a tarde Amor Não é difícil Você dormir Mas você gosta Ó Douradinho Vou deixar ele aqui E aí vou pro próximo Deixar o bichinho lá Vamos ver se esse air fryer dá certo Amor A gente tá há quanto tempo de live? Só pra eu me localizar 56 minutos Vai ter que finalizar Do Instagram E começar de novo Né? Deixa o pessoal É quando você liberar Gente Do Instagram A gente vai finalizar Porque o Instagram Eu só deixo uma hora A gente finaliza Começa a outra Aí deixa a outra Com o comentário Já Porque eu já Agora a gente só meio que Vai esperar Meio finalizando É Tá Agora só é uma longa espera Tá 57 minutos Tem quantas pessoas? 337 Se não voltar 337 pessoas Na próxima live Eu não venho mais Tá? É chantagem emocional De grado Então Finalizaremos Ó O pessoal no YouTube Continua normal Porque no YouTube Não tem ninguém YouTube fica aí Gente YouTube a gente pode ficar aqui 5 horas Se a gente quiser Agora aqui no Instagram A gente vai finalizar Porque o Instagram Só permite no máximo 60 minutos de live A gente já tá com 58 Mais ou menos A gente vai finalizar E vamos voltar Logo na sequência Então ó Tem 338 pessoas Se não voltar 338 A Bru Ela vai Ficou muito chateada Ficou muito chateada E ela tá grávida Então ela não pode Vou cortar live Ela não pode ficar chateada Então ó Vamos encerrar aqui no Instagram E vamos voltar de novo Calma aí Voltem gente O pessoal do YouTube Fica aí O pessoal do YouTube Não fuja Encerrar Salvou? Quem quer salvar? Ah não precisa salvar? Vê se você consegue salvar Porque depois eu jogo No GTV Lá do pessoal Eu queimei a carne No primeiro quadro Fiquei falando com vocês Esqueci da carne E a última Ó amor A gente já entrou Ao grupo novamente No Instagram Agora é só Tá Vai me falando aí Amor Agora eu quero ver Você ler comentário Dos dois Aí ferrou Você vai ficar maluco Ó Fer Borde Tá comentando Eu continuo trabalhando Mas assisto Depois que chego As lives Adoraria os domingos Ah que bom Vamos dar um jeitinho Aí no domingo Pode deixar Domingo que vem Domingo de Páscoa né Ó O Hanna O que tinha que fazer Ó que legal Ó a O Hanna Tá falando aqui ó Oi Coloquei aqui Dicas Do almoço De domingo E apareceu ao vivo Abre E tô super curtindo Que legal Que legal No YouTube No YouTube Nossa que da hora Ó amor O pessoal O pessoal no 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 Insta Tá voltando Ai meu Deus do céu Quando que a próxima live Do Gustavo Lima É sábado? É dia 11 Eu não sei quando é dia 11 É sábado É sábado Sábado Ela falou que vai fazer Risoto de alho poró E palmito E filé grelhado Uh gente Pode fazer risoto Numa próxima hein Delícia Adorei A Elaine Tá comentando Aproveita mesmo Pra dormir Nada será como antes Mas a Eloá Vai ser muito E palminha Eu falo todos os dias Pra ela ser bem calma A gente conversa muito Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Deixa eu ver a minha batata Nossa pô Deve ficar do top Pô sem óleo Sem óleo Eu prefiro hein Também prefiro Eu achei que ficou Show de bola Depois que a gente come A Marcela Volpato Tá falando Bacalhau É então Vamos ver É que eu não sou As maiores fãs de peixe Viu Bacalhau eu até como Se ele For alguma né Amor Vou ver alguma Alguma receita que eu goste A Sena Santos Tá falando aqui Bru Você vai fazer live No domingo de Páscoa Faz por favor Eu não sei nem o que fazer Por favor Vou pensar em alguma coisa Gente É que domingo de Páscoa Tradicionalmente Se come peixe E eu não como peixe Bacalhau Bacalhau você come Mas como assim né Pô vamos Bacalhau Não é das minhas coisas preferidas Mas tudo bem Vai Amor A Águida Tá perguntando Onde vejo a receita Da panna cota Tá aqui no Youtube Tá no Youtube Vai no O Youtube É Bruna Rebelo Cake Lover Lá tá o vídeo E a receita A receita Tá no Telegram Também Mas Agora tá fácil Lá no Youtube Todos os vídeos Que a gente tá colocando No Youtube Agora a gente tá colocando A receita embaixo Então Vão lá no Youtube Que vocês tem acesso Vamos montar Vamos montar né Peguei uma travessa Acho que nem vai caber Tudo isso aqui né Ai se todos fossem quadradinhos Caberia Amor a Ruth Tá comentando Tem um filho Que é apaixonado por vocês Para tudo que está fazendo Pra ver o stories de vocês Ele é apaixonado pelo paçoca Olha a carinha do paçoca Olha o paçoca Dá oi filha Olha o paçoca Dá oi Você não vai comer não Já almoçou? Bom agora Nosso molho Que eu não mostrei Para vocês ainda Vou ajustar ele aqui Tá? Ai Fica aqui Ó amor 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 Molho Dá pra ver? Dá Ó Esperar Que doido Vocês estão muito loucos Rock Sal Pimenta Nossa O cheiro Gente Amor Quanto tempo na air fryer A carne ficou? 10 minutos 10 minutos Na temperatura máxima E eu passei o azeite por cima Que vocês me falaram Que alguém aí falou Temperar o molho Deixa eu dar uma provadinha nele Amor Esse avental que você está usando Da onde é? Da Capobela Capobela oficial Capobela com dois L's Ai Jesus Amor O pessoal está falando Cordeiro também é tradicional De páscoa Então vamos fazer cordeiro Nossa Cordeiro Nossa gente Eu amo cordeiro Deus é maior E eu faço um cordeiro Amor Fala aí do meu cordeiro É maravilhoso Amor É difícil eu falar um negócio Que você faz E né Eu sou meio suspeito Acho tudo muito Gosto Amor Sobral Está perguntando Boa tarde Me chamo Lidiane De Pernambuco Vocês tem receita de massa Para pizza Hum A gente fez pizza de focaccia Que dia foi? Quinta Quinta-feira Isso aqui não foi para o YouTube Não foi para o YouTube A receita está no Telegram É Entra no Telegram Lidiane Que você consegue Pegar a receita Nossa Foi uma pizza Olha Sensacional Mais sal Amor O pessoal está falando Bru você usa muito sal É sal light Esse gente Vocês estão entendendo A Bru é salgadinha Não sou salgadinha não Não eu não passo O ponto do sal Não 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 passo Mas é que eu gosto Da comida mais Salgada Gente eu vou colocar Um pouquinho de açúcar Meu molho poderia ter ficado Um pouquinho mais no fogo Mas como ele estava grudando muito Eu tirei Eu vou colocar Uma colherzinha de chá De açúcar É bem pouquinho Só para tirar um pouco Da acidez dele A Thaisa está comentando Acabei de fazer Sua receita de Pana Cota A Thaisa A Thaisa A nossa prima Minha prima Acho que é Você não está vendo a foto Linda É porque é muito Biquininho Eu estou sem óculos Eu não te pego bem Eu acho que talvez seja Se foi Se foi Tá Tudo bem O menino é cego Amor a Gabriele Está comentando Sua barriga Deu um pulo Aqui ou ela Tipo cresceu Acho que tipo cresceu Nem eu vi o pulo Gente Falei caramba Cresceu mesmo A gente está aí 22 semanas já Na semana da metade Um monte de gente Falou que a sobremesa Hoje vai ser Pana Cota A nossa também Não é Muzão? Hum Delícia Molho de tomate Eu não sei vocês Mas eu gosto de parmegiana Cheio de molho Tá? Então eu vou colocar Todinho esse molho Aqui em cima Como esse forno faz barriga? Amor Ó A Rede Rede G1 Tá comentando Bru Tem um pudim Pra sobremesa de hoje A minha mãe adorou Você tá vendo a live Junto comigo Manda um beijo pra ela Selma Beijo Selma Ai eu queria um pudim também Tá bem que tem Pana Cota Mas eu acho que vou fazer um pudim hoje A Meire Lani tá falando Deliciosa massa Pizza de focaccia Recomenda Muito boa Gente A gente congelou O que sobrou da pizza E o que sobrou da focaccia assada Né? Esse dia a gente fez um lanchão Com a focaccia Nossa Incrível Incrível Todo molho de tomate Tá gente? Eu coloco Que Né? Parmegiana não é crocante Né? O pessoal gostou da ideia do Do Risoto Risoto A gente pode também fazer um risoto De bacalhau Né? Será pro dia de Páscoa É Páscoa tem um monte de coisa Né? Eu posso assar um cordeiro E fazer um risoto de bacalhau Mas a live do Não dá pra fazer a live do cordeiro Porque o cordeiro Eu faço uma marinada Né? E deixo aí Ó Eu deixo ele marinando No mínimo 24 horas Já deixei 48 Ficou incrível Então assim É uma marinada longa E um cozimento longo Então assim Não tem o que a gente ensinar numa live Ah, você pode só mostrar o tempero Eu mostro nos stories Mostrar o tempero e tal E na live a gente pode fazer um risoto de bacalhau Alguma coisa assim Aí agora gente Vou colocar um pouquinho Eu tenho esse queijo prato Vou colocar ele Amor A Elaine está falando aqui Que ela fez o brigadeirão ontem Para o namorado dela E ele amou Nossa, o brigadeirão é incrível E aí eu vou finalizar com parmesão Amor, a Sarah está perguntando aqui Bruna, você sabe informar Se quando faço nhoque com maisena na massa Posso congelar? Não sei Não sei Tinha que informar Porque eu só faço com farinha Assim, o que muda gente É que eu sei assim Eu só congelei receita com maisena A gente não congela amido de milho Porque ele muda a estrutura Quando ele é congelado, né? Então eu acredito que fique estranho Nhoque congelado Ele já fica meio, né? Estranho Com farinha Com uma de milho Eu acho que talvez Só testando mesmo Para você ver Mas eu acho que vai ficar muito maluco A Patrícia está comentando aqui Estou amando fazendo junto com você Ai, delícia Achei pouco queijo E Lari está falando Fê, você precisa cozinhar um dia para a gente Amor, toda live alguém te cobra isso Você não tem vergonha, amor? Fala para mim Amor, o que eu tenho agora é fome Sei O pessoal está falando Fez a panna cota A Arlete falou Que está fazendo a batata Delícia A Cacá Piva está perguntando Se tem vídeo do pudim Pudim, não sei Tem Mas não está salvo A gente ainda vai postar A gente ainda vai postar no YouTube A Ieda Está falando Bru, fiz a torta de frango Ficou maravilinda Gostosa demais Essa torta é incrível Não vejo a hora de repetir ela para vocês Porque eu olho Vamos para o forno Deixa eu só ver minha batata Douradinha, olha Maravilhosa E forno Amor, a Dani Lima está perguntando Dez minutinhos Que parte do cordeiro Que você usa A paleta Paleta ou pernil Arroz e bolos e tortas Está falando Já ficou pronto o meu bife parmediano Ficou delicioso Não esperei você terminar Que delícia Isso aí, gente Olha, minha batatinha pronta É que eu estou vendo que ela está cozida Mas você pode colocar Pontinho de uma faquinha Um garfinho Qualquer coisa A Klau A Klau está perguntando A Klau está perguntando Se o vídeo da focaccia A gente vai colocar no YouTube Vamos, mas vai demorar ainda Vamos colocar assim Está molinha, está vendo? Vou até soltar ela um pouquinho Vou dar uma grudadinha aqui Bruna A Gabriele Lourena Falou que está encantada Como você está linda Grávida Obrigada E ela colocou E ela falou Que é a meta de vida dela Vocês são foda Obrigada Ficar grávida? É a meta? Não, acho que é Fazer Cozinhar igual você Ah, tá bom A Vera está falando Fê, lava a louça Eu lavo, Vera Vai lavar mesmo Porque hoje tem louça Mas antes disso A gente vai comer muito Vamos mesmo Deixa eu soltar aqui Minha batatinha A Lídia Doçura está falando Fiz ontem Para minha família Fatia Zungras Ficou simplesmente mara Ai, que delícia Nossa, destruí a batata Já perdi a paciência com a batata A Re Cantinho Doce Falou que fez a cuca de banana Ai, que delícia Vocês estão arrasando Ismel Mota está falando Que fez o pudim Dando dica Quem não fez Faça Porque é uma delícia Gente, é sério Ele é uma delícia Os passarinhos que vocês estão ouvindo É da fazenda Que tem aqui do lado Aqui é tudo mato É tudo mato É tudo mato que tem aqui em volta Essa live que a gente está fazendo aqui no Insta Já está acontecendo ao mesmo tempo no YouTube E ela já está salva Já vai ficar salva lá no YouTube Tá, pessoal Que almoço, hein, amor Que a gente vai ter hoje Amor, a Elisa A Marta falando Quando Opa, desculpa Quando você vai repetir a live da trouxinha de coco Em breve Em breve a gente começa a repetir Essas daí que não ficaram Essas que não ficaram salvo A do rocambole, né, amor Eu vou procurar melhor essa aí Porque não é possível Batatinha pronta Então, gente Deixa eu limpar aqui Isso aqui, né A Griselda está falando Acho que o Fê poderia ensinar A fazer um bom churrasco Com legumes assados lindos Que vi aqui algumas vezes No perfil da Bru A gente não tem churrasqueira nessa casa Ainda Não temos A gente está meio chateada, inclusive A Erika está falando Fome me define Água na boca, Bruice Você não sabe como é que eu estou nesse momento Eu só tomei uma água com limão Pra vocês terem uma ideia Hoje Morrendo de fome Deus é pai A Elaine está falando aqui Vou fazer panacota de peras No aceite balsâmico Reduzido com mel Será que fica bom? Com certeza Não precisava nem pensar Nossa, vai ficar maravilhosa Maravilhosa, sério Vai ficar muito boa Ah, meu manjericão Caramba, amor Poxa, eu fiquei chateada Está tão maravilhoso Amor, você vai querer mostrar o resultado final? A gente vai bater no papo? A gente vai finalizar Vamos bater num papo, né amor? Para mostrar o resultado Porque não vai demorar muito, né? Não A Luciana está falando aqui Oi, conheci vocês ontem E fiz a cuca de banana E fiz a cuca de banana Ficou uma delícia Agora só falta conferir o vídeo Para ver se fiz certinha Que delícia Que delícia Ó, a Verônica Nascimento está falando Fiz a panacota ontem E ficou perfeita Para a família fiz a receita normal E para mim substituí o açúcar por eritritol E ficou uma delícia também Arrasou A Eba Alencar está comentando A receita dessas batatas está no Telegram? Dessa batata? Ah, difícil É que essa não tem receita, gente Acabei de mostrar para vocês Acabamos de mostrar É bem simples Ou alguém falou da batata gratinada E ela está perguntando disso? Será que é isso? Talvez Batata gratinada não Está no meu perfil pessoal É, está no perfil pessoal da Bru Ai, gente Vai falando aí, amor Eu estou escutando Só estou, né Dando uma organizada Senão, gente Eu não consigo ver a cozinha abalçada não Amor, mas é que Eu já estou aqui Depois eu organizo Tá bom Então eu vou ficar aqui, ó Bom? Você não está falando mal? Então, mas você vai ficar aí? Vou, prometo Ai, ai Lá o Dres Está comentando Estou já almoçando pastel de feira Que mancada Muito grata pelas receitas Vocês são nota mil Gente, eu sou louca por pastel Inclusive, amor Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live de pastel Porque eu já estou assim, ó Fissurada para comer pastel Deus é pastel Aline Machado Bá Está falando Família linda Bruna Hoje vou preparar o bolo do coelho Atrasada, mas acho que está valendo Ou se está Sempre está valendo Sempre está valendo Blog pessoal da Fafa Está comentando Perguntando Vocês estão morando em Alphaville? É, quase É Santana de Parnaíba Santana de Parnaíba Que é do ladinho A gente está a 15 minutos Do centro de Alphaville Ó, a Bia Está falando Oi Fê, oi Bru Estamos assistindo Fiz o pudim duas vezes O Leandro amou Que delícia Ai, que delícia Meu arroz está aqui, né? Amor, os cookies de Nutella A receita Será que está no vídeo? A receita O vídeo eu não sei, amor Deve estar no YouTube Não sei se está no YouTube Ai, gente A gente fica meio confuso É que são muitos vídeos A gente fica confuso Para saber Se não está Ainda vai estar Qualquer hora Se eu tirar da panela E colocar na travessa Você vai ficar chateado, né? Vou ficar muito chateado Não faz isso Esse temperinho aí Fica aí todinho Então já é Minha mesa bem bonita Amor, depois que sair do forno Você pode pôr o manjericão? Não pode? Ah, posso Mas não tem graça Não está no, né? Vai põe por cima ali Que delícia Eu acho que eu vou comer Uma batatinha A Dada Rocha Está comentando Ela assou E ela colocou O manjericão por cima Vou colocar Paçoca Ai, ai Amor, qual que é o seu perfil pessoal? Underline Bru Rebelo Underline Help Travassos Está comentando Obrigado pelas receitas São ótimas Delícia Obrigada A do cookie Eu não sei se está no YouTube A gente vai ver Se não tiver Vai estar, tá? Vai A Daiane está perguntando Pelo YouTube pode ficar quantas horas? No YouTube não tem limite Vocês não viram o Jorge Mateusão? O Jorge Mateusão tem quase 5 horas, né? Bru, o que é essa rodinha preta no balcão? Curiosidade Isso Essa aqui tem um buraquinho no meio Deve ser essa daí Deve ser isso, né? Esse daqui é um lixo Que eu não gosto A gente não usa Fica fechado ali Essa cozinha A gente já alugou Essa casa com tudo pronto, né? E eu tenho morro de nojo De lixo na pia Então eu não uso Só fica aqui de enfeite O pessoal está querendo Pastar de feira agora também Marca o dia Está falando Tá bom Preciso fazer uns testes antes, tá? Aí a hora que eu tiver zerado No teste A gente faz a live A Angélica está falando aqui Minha sobremesa vai ser Sobras da massa do bolo de coelho Que a Bru ensinou Tinha congelado Com creme pâtisserie E morangos Nossa, que delícia Delícia A Mariana está falando O que faz com o manjericão? Tipo, joga em cima, né? Eu ia jogar dentro do molho, né? Que aí ia ficar incrível Agora eu vou jogar em cima Do meu formidinho A Jéssica Souza está falando Como faz para a tábua de madeira não mofar? A minha tábua não é de madeira, tá? A minha tábua é de bambu Madeira, inclusive, né? Pela vigilância sanitária É proibida de entrar na cozinha Nem o bambu Eu acho que Pelo que a Fabi falou Aquele dia na nossa aula Acho que ela Nem é tão recomendado, tá? Mas o bambu Não me dá problema nenhum Ele não mofa Nossa, a tábua é Sensacional Ela é espetacular Então, assim De bambu Show de bola, tá, gente? De madeira Primeiro que entra Tudo lá dentro Não vai ficar nojenta Nada de madeira legal de usar, né? A Tiara está comentando aqui Que o O de Nutella Está no YouTube Ai, obrigada Obrigada Então tá lá, gente Cookies rechados de Nutella Tá lá no YouTube É... A Arlete está falando Nossa, eu não tenho paciência com live Mas a Bruna é muito mara Gosto das coisas que ela faz Tudo muito prático Do jeito que eu gosto Obrigada Eu vou falar a verdade Para vocês que eu também Tenho zero paciência com live É... São pouquíssimas as lives Que eu assisto Que eu tenho paciência De assistir Então, sempre que a gente Vai fazer uma live Eu fico assim Pô, amor Será que a galera Está gostando e tal? Será que não é muita live? A gente está fazendo live Todo dia Então a gente pega O feedback de vocês Sempre para a gente Continuar fazendo, tá? Fico muito feliz Vocês estejam gostando A Hilda está perguntando Como encontramos o seu nome No YouTube Bruna Rebelo Cake Lover Talvez você põe o Bruna Rebelo Lá já vai aparecer minha carinha A mesma foto que tem No Instagram É a foto do YouTube É... A Maurano Lene Está falando Bru, você é uma pessoa linda Seu brilho é de se ver de longe Estou amando os teus cursos Que comprei Beijo no coração Obrigada Um beijo É... A Nessa está falando O Fê está feito com você Bru, só a receita amara Está mesmo, viu? Nossa, eu estou mesmo A Nessa está muito mal acostumada Nossa, está uma delícia isso Está muito mal acostumada Esse menino A Alessandra Nossa, gente Eu abri o forno Você sentiu? Não foi aí Agora Puta Eu abri o forno Veio... Nossa senhora Amor, a Alessandra Está falando Ah, se não fosse Essa quarentena Ele ia me oferecer Para almoçar aí Olha, eu vou te falar Que tem muita gente Se oferecendo para almoçar aqui Inclusive a minha mãe Falou ontem Filha, vamos sair Eu falei não Porque semana passada Eles já fugiram, né? De casa para vir aqui Sem me falar Inclusive Então não deixei fugir de novo não Ó, a Delícias da Esther Está falando Estou adorando o curso Muito obrigada Você é uma professora maravilhosa Estou amando tudo Obrigada Que bom Fico feliz Nossa amor O cheiro agora está na casa Tipo... Eu estou sendo um pouco mal Já não está bom? É que o queijo não está douradinho Ah amor Não, já deu os 10 minutos Mas assim Eu estou só esperando Vou colocar no grill Agora vai Vou colocar em cima Dois minutos, gente Acho que já está bom, amor Estou vendo daqui dourado Não amor Está branco o queijo A gente quer que faça uma trastinha dourada Não é assim A Concilia fez uma pergunta Eu não sei se eu soube interpretar, tá? Mas ela está falando Quando você liga o forno É em cima e embaixo Não entendi Ah, você quer dizer calor em cima e embaixo Sim, sempre em cima e embaixo A gente precisa de distribuição de calor Para o forno inteiro Aqui no meu forno Eu tenho um assar por convecção Que é o que tem um ventiladorzinho E esse ventiladorzinho Ele ajuda a espalhar mais o calor Por todo o forno Não adianta você ligar só embaixo Porque você vai queimar embaixo E não vai assar em cima Ou só em cima Você vai queimar em cima E vai ficar cru embaixo Principalmente para bolo Então você precisa de uma distribuição igual No forno inteiro A Sara está falando Marca live de pastel Pois a diferença é de 4 horas De Portugal e Brasil E eu não quero perder A gente marca com antecedência Vamos marcar Ah, em Portugal não tem pastel Pastel de feira brasileira Não tem, né? A Ana Cavalcante está falando Que tudo que a Bruna ensina É maravilhoso Tem vontade de fazer todas as receitas Obrigada E o pessoal está falando Para você ensinar o cordeiro Pelo amor de Deus Tá bom Eu vou ensinar o cordeiro A gente faz uma marinada E aí eu ensino A Alessandra está falando Cadê uma live de domingo Com churrasco A gente vai fazer O dia que tiver churrasqueira A gente vai demorar Uns meses ainda Porque o plano era Fazer agora Para a gente mudar E já fazer a churrasqueira Assim, de cara Só que aí Aconteceu Da forma que está Então a churrasqueira Vai ficar depois O dinheiro A gente vai dar uma segurada É Né, pessoal Porque você estava comendo Amor, o que vai ter de sobremesa Hoje? A panacota A panacota já está pronta A panacota já está pronta Na geladeira Aquela que eu ensinei Para vocês Ontem, né? Não, hoje é domingo, né? Hoje é domingo Sexta-feira Para vocês Estão na geladeira Maravilhoso Amor, é sério Acho que já está bom Já mostra Vamos almoçar Ele está desesperado, gente Sai Sai, faz soquinho Sai Senão você vai se queimar Vai Deixa eu pegar mais uma Você está sofrendo também, pessoal? Com esse cheiro Esse cheiro está muito gostoso Né, filho? Adorou, viu? A gente só tem que ter paciência Nessa vida Pronto, amor Está pronto o nosso almoço Amor, você está muito quieto Nossa, que delícia Não, é porque eu estou Tipo olhando para a comida Esquecendo de filmar Estou esquecendo tudo aqui Ai, gente Olha o cheiro Está incrível Eu estou até zonça Vamos comer, amor Pelo amor de Deus Vamos Pessoal, obrigado Por estarem aqui Todo esse tempo com a gente Obrigada Deu quantas horas de live, amor? Deu 82 minutos Deu uma hora e meia Uma hora e vinte Uma hora e vinte Gente, obrigada Por estarem aqui Num domingo Vamos tentar fazer Sempre uma live De almoço de domingo Que eu, né Acho que vocês gostaram Vocês curtiram Agora eu vou almoçar Eu mostro lá nos stories Para vocês Eu faço um pouquinho De vontade lá no Instagram Para vocês, tá? Para vocês querem Com mais água na boca Né? Ó, pessoal que está no YouTube Não conhece o nosso Instagram É arrobaCakeLoverBR E o pessoal que está no Instagram E não está no YouTube Entra no YouTube É BrunaRebeloCakeLover Isso, gente Tá bom? Vamos todo mundo Unificar aí Para os dois lugares, tá? Ah, ela está desejando Bom almoço Bom almoço para todo mundo Gente, bom almoço para vocês Bom domingo Bom descanso Boa quarentena Se cuidem Fiquem em casa E é isso aí A gente se vê aqui nas lives A gente se vê nas lives Um beijo, pessoal Beijo, tchau Vou encerrar Ai, que fome